Oi, oi meus amores, eu sou a Ana e sejam bem-vindos ao Bucana. Se você não é inscrito no canal ainda, não deixa de se inscrever e de deixar seu like, que vai ajudar bastante no canal, viu? E também de me seguir nas redes sociais, no Instagram, arrobaana.bucana e no Twitter, arrobaaninha.jm, pra gente interagir, trocar ideia sobre livros, sugestões e tudo mais. Hoje o vídeo é especial, é um mega unboxing, eu acho que é o maior unboxing que eu já fiz na minha vida e eu sempre vi do tipo que o livro mal chega e eu já tô abrindo o livro, então juntar tudo isso pra abrir pra vocês foi tipo muito difícil, eu tô muito ansiosa pra abrir esses livros, sério, tem livros aqui que eu tava tipo muito tempo querendo e eu espero que vocês gostem do unboxing, então vamos lá. Bom, gente, esses livros eu comprei todos na Prime Day, então eles estavam todos em oferta, a maioria foi abaixo de 15 reais só um ou outro que eu paguei 20 e alguma coisinha e alguns que foram um pouquinho mais caros, mas assim, promoção em relação ao que eles custam de verdade. Essas duas caixas, no caso essa da Submarine e essa da Amazon, eu comprei uma semana antes da Prime Day que tava valendo o cupom de desconto, então eu vou começar a abrir, né, que eu não vejo a hora. Ai, gente, os queridinhos. Os livros da Anne, Vale de Arcoíris e também o Hila de Ingleside. Ah, esse livro eu tava querendo ler há muito tempo e eu aproveitei o cupom de desconto que é o Como Sobreviver à Realeza, da Raquel Hawkins e o 2 dele tá na pré-venta também, tô doida pra comprar. Tô muito ansiosa pra ler esse livro. Ai, o lindíssimo. O box do Charles Dickens, que vem em três contos dele, no caso é o Oliver Twist, um conto de Natal e um conto de duas cidades. Vou abrir eles. Cheirinho de livro novo, perfeito. Conto de duas cidades. Ele é da Príncipes, mas a diagramação dele, apesar de ser pequena, eu acho bem boa pra ler. Oliver Twist. E o conto de Natal. Como Sobreviver à Realeza, é da editora Alt. Também tá muito bonita a diagramação dele, boa pra ler. O Hila de Ingleside. Também muito bom. E o Vale de Arcoíris. O da Salomarino. Que eu também usei um cupom de desconto, tá valendo. E eu sei qual que é o queridinho que tá aqui. Gente. É o box da Anne. Que vem com os seis livros. Eu vou abrir pra vocês verem. Aqueles dois volumes eram os que estavam faltando dessa coleção. Ele veio com um cartãozinho postal, gente. Olha que coisa fofa. Que o meu carinho por você atravessa as fronteiras. Muito fofo. Os livros da Anne. Anne de Green Gables. Anne de Avonlea. Anne da Ilha. Anne de Windpulplors. Eu acho que é assim que fala. Anne é a Casa dos Sonhos. Anne de Ingleside. Aqui dentro do box eu achei mais um postalzinho. É um postalzinho. É um... É um marca página. Ai, que coisa mais fofa. Ó, deixa eu ver. É pra você colocar assim, ó. Ah, gente. Amei. Sério, lindo. Olha. Aqui tá escrito. Não é o que o mundo tem pra você. É o que você traz para o mundo. Perfeito. Agora vamos para os livros que eu comprei na Prime Day. Essa é a minha primeira HQ. E... Sério. Ela é a maior do que eu imaginei. Eu paguei acho que 13 e alguma coisinha, né? Ela tava super barato. E ela é capa dura. Eu tô apaixonada. Sério, é a primeira HQ que eu comprei. Que eu tenho na estante agora. Olha. Muito linda, gente. Esse livro... Ele tava R$ 9,90. E, se eu não me engano, ele ainda tá. E eu li a sinopse dele e eu amei. Eu quero muito ler. Ele tem continuação. E ele é O Caminho das Sombras, do Brent Wicks. É o livro 1, do Anjo da Noite. E a sinopse dele, gente, é muito boa. Ele é publicado pela Arqueiro. E ele tem 341 páginas. E tava super barato. Esse daqui é o famosinho. Faz muito tempo que eu queria. E ele entrou agora por 13 e alguma coisa. Que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Ele entrou super barato também. Acho que eu nunca tinha visto esse livro por esse preço. Esse livro, gente. Esse livro. Ele... Nossa Senhora. O Orgulho e Preconceito. Na edição da Martin Clarty. Gente. Ele é tão lindo. Olha isso, Jesus amado. Preciso abrir. Gente, olha isso. A lombada dele, olha. Perfeito. A capa dura. Olha isso. Nossa. Eu tô muito apaixonada, gente. Ele vem com a fitinha de marcar também. Aqui. Lindíssimo. Esse livro eu comprei na semana antes da Earth Prime. ou na outra, mas ele chegou só agora. E ele tava R$6,00. Que é o Jogo de Espelhos, da Cardinal Aven. Nossa, ele é lindo. Ele é em alto relevo. É da Editora Intrínseca. Gente. É o Hamlet do Shakespeare. Em edição de bolso. Eu tô pretendendo fazer um vídeo aí. Uma surpresa aí. Com alguns clássicos. Então, já entrou pra lista. Olha isso. Super bonitinho. Esse livro. Ele tava com esse preço faz um tempinho. Acho que era R$15,00 e pouco. Que é Baia da Esperança, da Jojo Móis. Dela, por enquanto, eu só li Como Era Antes de Você. Eu li a sinopse desse livro e eu gostei bastante. Então, ele tava no preço bom. E aí, eu prometi. Ele é da Intrínseca também. É um capabura. Esse livro, gente. Ele vai ser meu primeiro livro importado. Eu tenho um livro importado, mas ele é de biografia. Então, esse é meu primeiro livro importado. Que é Queen of Nothing. Continuação do Príncipe Cruel. E, gente. Ele é metalizado. Perfeito. Olha essa capa. Eu tô chocada. É uma jacket. Olha isso, gente. Olha isso. Ai, meu Deus. Eu tô muito feliz. Da Holly Black, tá, gente? Esqueci de falar, a autora. Mas eu acho que a maioria conhece. Enfim. Nossa. Perfeito. Olha isso, a textura. Gente. Sem condições. Sem condições. Esse livro. Sério. Perfeito. Meu primeiro livro importado. Esse daqui também. Tava na minha lista. Que é. O Admirável Mundo Novo. Gente, ele é lindíssimo. Então, o Admirável Mundo Novo. Do Aulus Hulé. Sei lá. Huxley. Não sei falar esse nome. Mas é isso, gente. Esse livro. Deixa eu ver se é esse mesmo. É. Ele tava, tipo, de graça. Que é o Outlander. O livro 4, parte 2. Que tava 11 e pouco. Sério. O livro de Outlander por 11 e pouco. É muito barato. Eu tenho o primeiro livro? Tenho porque eu comprei. Também fiquei em promoção. Mas... E o segundo eu comprei usado. Ele não chegou ainda. Então... Mas eu tenho os outros vídeos? Não. Mas tava em promoção. Então a gente começa uma série assim, né? É da Arqueiro também. O autor é Diana Gabaldon. Acho que é assim, gente. Tô com problema com autores hoje, né? Então... Lindíssima. E vamos pra última pilha. Já tá acabando. Esse livro também tava um absurdo barato. Que é o Laranja Becânica. É o Anthony Burgess. Não sei falar o nome de autor hoje. Mas... Tava... 15, alguma coisa. Acho que menos 15 reais. Ele é da editora... Aleph. Aleph? Não sei. E já me falaram super bem dessa edição. Que tá super fácil de entender. Então... Tô louco até lá. E vamos ao livro 1 de Outlander. Gente, a grossura disso. Perfeito. Olha. Eu não vi a série ainda, mas eu tô bem tentada a ler antes de ver. Um clássico nacional. Capitãs de Areia. Eu li esse livro quando eu tava no Fundamental 2. Mas... Eu não tinha ele. Então... Super bonitinho também. Da Companhia de Bolso. Companhia das Letras. Edição de Bolso. Vai fazer parte do meu projeto de clássicos também. Esse livro, gente. Faz um século que eu quero ele. E ele nunca tinha entrado em promo. Mentira. Ele já tinha entrado em promoção. Mas nunca tinha conseguido comprar ele. E agora, finalmente, eu tenho... Essa maravilha da Dark Side. Lady Killers. Gente, olha esse livro. Ele é perfeito. Gente do céu. Dark Side. Que patrocina. Olha isso. Nossa. Olha a diagramação desse livro. Aquela lateral preta tudo pra mim. Gente. Olha isso. Perfeito demais. Finalmente eu tenho esse livro, gente. Tô tão feliz. E vamos para o penúltimo pacote. Já. Aclamados. Perfeitos. Que eu tô doida pra ler. Six of Crawls. E o volume 2, Crooked Kingdom. E... Tô doida pra ler esse livro, gente. Então, Six of Crawls, da Leif Bardurro. E... A continuação, Crooked Kingdom. Perfeito, gente. Eu vou começar. Agora vamos para a última caixinha. Que eu não lembro qual é de verdade. Eu lembrei. Gente. É outro livro. Perfeito. O Labirinto do Falamon. Nessa edição lindíssima da Intrínseca. Que eu tava doida por ele. Esse livro que tem entrou na promoção também. Agora eu não vou lembrar quanto que ele tava. Mas eu acredito que é menos de 15 reais também. Assim, quase de você. Eu vi o filme e eu tava doida pra ler o livro. E por último. A Última Festa. Também tô doida pra ler ele. É um suspense, um thriller. Alguma coisa assim. E... Enfim. Tô doida pra ler. Boa noite. Então, a Última Festa é da Lucy Foley. A 5 Passos de Você. Da Raquel Limpokt. Com Mickey, Dalgitry, Toby e Zia Kunz. Gente, cada nome. Editora Alt. E essa lindeza. Gente. Esse livro é tudo. Essa edição é tudo. Olha isso. Em alto relevo. Olha isso. A lombada dele verde da cor da capa. Perfeito. Olha que lindo esse livro. Gente. Lindo demais. Bom, meus amores. Esse foi o unboxing da Prime Day de hoje. Esse mega unboxing. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse monte de livro. Se você não é inscrito aí, não esquece de se inscrever, de deixar o like, me seguir no Instagram, no Twitter, pra gente conversar. E também, se você quiser saber um pouco mais sobre algum desses livros, pode me mandar uma mensagem em qualquer rede social, que eu vou tentar estar lendo o mais rápido possível, trazer uma resenha ou algo mais. Então, é isso.